Aqui estou eu, eu vou fazer a encanação aqui da minha filha, da minha casa aqui em cima, minha casa, vou fazer a encanação pra poder alugar ela, né, depois do outro lado, são duas casas, aqui eu estou quebrando, que vai correr aqui, lá pro banheiro, que eu vou pegar o cano do banheiro, que é esse banheiro aqui, esse cano aqui que eu vou pegar, pra lá, vamos lá, tô batendo aqui pra poder entrar o cano, aí o cano vai correr aqui, e vai entrar aqui, vai ficar aqui no meio, que aqui é a pia, vai ser colocado no balcão, aqui é o balcão, remezinha, as coisas aqui que eu dei, olha só, o balcão, vou rebocar ele depois, vou mostrar tudo pra vocês, vamos lá, é a pedreira, aqui, porque tá grosso, mas dá pra fazer, gente, é muito fácil, E aí, olha só,